Após o top 3 da semana passada, que trouxe as 13 musas dos games, nessa semana temos o top 13 mais gatos dos games. Lembrando que essa é a minha lista, tá? Coloque nos comentários o que acharam. Oi, eu sou a Michelle, já deixa seu like aí e vamos pra lista. O jogo aparece desde 1994, com um ótimo grupo de ataques que utilizam fogo. Kyo é um dos personagens mais conhecidos dos games de luta, com um visual que faz muito sucesso com as meninas que gostam de J-Pop, que é a cultura pop japonesa. Cephro, Final Fantasy. O vilão de Final Fantasy VII enlouquece e tenta destruir o mundo, mas é impedido primeiro por Zack e depois por Clout. Mesmo com a cara de mal, ele conquista as meninas. Hum, safadinhas. Skoll Leonhardt, Final Fantasy. Protagonista de Final Fantasy VIII, ao lado de Rinoa, forma o casal do game, usando uma espada e pistola, e com várias aparições em outros games, como Chocobo Hens e Kingdom Hearts. Além de ser muito gato, é romântico e até sabe dançar, meninas. Jin Kazama, técnico. Filho de Jun e Kazuya, tem excelente grupo de golpes, além de ter um lado demoníaco, e que sempre está brigando com seu pai, Kazuya. Com estilo bad boy, e que conquista muitas meninas com seus músculos. Ezio Altidore, Assassin's Creed. Um dos protagonistas da série que teve o maior destaque. No começo apenas buscava vingança, mas ao longo dos jogos ganhou maior profundidade e se tornou um dos maiores assassinos da série. O galanteador italiano, conquistador de garotas dentro do game e fora dele. Zack Fair, Final Fantasy. Antes de tudo o que vocês conhecem de Final Fantasy VII acontecer, Zack já havia feito muito mais do que você pode imaginar. Enfrentar Cephyron e se sacrificar para salvar seu amigo Claude, o tornar o personagem mais leal dessa lista. Com a carinha de bebê e seu olhar, conquistam diversas meninas. Adam Fahrenheit Tepes, mais conhecido como Alocard. Cassio Venia. Começando pelo seu nome, que é um anagrama para a Drácula. Alocard está sempre entre os personagens mais amados da série Castlevania. Principalmente depois de estrelar Symphony of the Night, no Playstation 1. Além de ser filho do Drácula como uma humana. O meio vampiro que as meninas desejam que as capturem. Muitas safadas. Dante e Verde. Devil May Cry. Os gêmeos filhos de espadas são imortais e mortais, sempre buscando lutar e se superar durante os games. Usando as armas de fogo e espadas, ambos marcam presença pelo seu poder. Beleza em dose dupla, porque um só é pouco. Leon Kenneth, Resident Evil. Queridinho de muitas em Resident Evil, o agente já teve efeitos de se desacreditar. Como enfrentar uma cidade repleta de zumbis e ir atrás de Javier. Salvar e aguentar a filha do presidente. Salvar o mundo na China. Protagonizar o único casal da série ao lado de Ada Wong. Esse é o guarda-voz que toda menina quer. Policial que todas desejam ser algemadas. Leon, help! Joel, The Last of Us. Após perder sua filha no início do fim do mundo, em The Last of Us, ele acaba encontrando novos motivos para viver ao encontrar a jovem Ellie. Com grande habilidade, força física e capacidade de criarmos com qualquer coisa, ele é um personagem que marcou muito. Ele é como o Binho, quanto mais velho, melhor fica. Antes do pódio, vamos a algumas menções honrosas. E finalmente chegamos ao nosso pódio dos três mais gatos. Shiryu de Dragão e Senseiia. Um dos cinco de bronze que conseguiram milagres ao proteger a deusa Athena. Na série venceram as doze casas. Os guerreiros deuses de Asgard, os marinas de Poseidon, entre outros inimigos tão poderosos quanto. Até no inferno ele foi. Além de tudo, há mais estilosos os cavaleiros, com cabelo comprido e tatuagem nas costas. É inacreditável que no anime ele tenha apenas 14 anos. Mesmo assim, é um gato. E na segunda posição, Nathan Drake, Unshark. O aventureiro é um dos personagens mais carismáticos da lista. Com grande habilidade de saltos, escalada, luta e armas de fogo. Mas principalmente de entrar em crênicas. Nathan de vez em quando até para para jogar Crash Bandicoot. Ele foi ficando mais bonito ao envelhecer, charmoso e chavequeiro. E em primeiro lugar, nada mais nada menos que Chris Hedfield, de Resident Evil. Mais popular personagem da série, passou por muitos problemas durante sua vida. E se confunde com a própria série. Sobreviver na mansão do primeiro game. Enfrentando o Esk diversas vezes. Montando a BSAA. Perdendo membros de sua equipe. Entrando em depressão e tendo sua redenção ao custo da vida de Pierce Nivelles. Tudo isso aos nossos olhos. Chris é o personagem mais complexo dessa lista. E não sabemos ainda seu futuro. Mas o que importa é que ele continue aparecendo. E de preferência sem camisa. Talvez um final feliz ao lado da Jill. Quem sabe né? Não esquece de deixar o like. Compartilhar com seus amigos e comentar o que acharam. A Livestream Games tem vídeos todos os dias, às 19h30. Então se inscreva para não perder nenhum vídeo. Valeu, até mais! Não, não vai!